Eu tinha ideia de fazer a ideia do disco O que eu faço com a caneta é esplêndio Se eu tiver na treta é um incêndio E eu sigo me movendo em silêncio Porque a morte não tem cheiro de incenso E o clima ainda tá tenso É denso, é sujo o que eu penso Por isso eu sigo canetando esses versos Eu dou um estrado e vejo que o universo é imenso E de tantos caminhos diz se tem algum certo E vai chegando mais Perto da borda, chapa, tudo isso passa Então põe mais sangue na taça Chapa, põe mais foco no jogo Mas faça com amor, não importa o que cê faça Quanto tempo eu tenho, qual velocidade passa Quanto bem foi gasto e quanto que ainda me falta Download successfully completed E o que que eu vou deixar na minha falta Vai! Dois latão e um beat na caixa No sofá de casa, dá um dois e relaxa Então flow aqui ó, que se vai em caixa Tio Fio, nós tem mais uma faixa Dois latão e um beat na caixa No sofá de casa, dá um dois e relaxa Então flow aqui ó, que se vai em caixa Tio Fio, nós tem mais uma faixa Meu santo tá de sniper no telhado Meus manos usam panos importados O filme manda o beat, nós segue com o trabalho Vai, põe no repeat, eu tô com o flow engatilhado Eu trago flores e rancores no meu caderno de rime Todo fundamento que o catete ensina Eu tô resolvendo as desavenças nas esquinas Eu não levo pra casa, não Lá é só minha filha e minha mina E não acha que não tá na minha mina Eu só pouco balas Porque também morre quem atira Roda quem conspira e chora quem trai Vai, atividade, irmão, retorno é de Jedi Dos versos eu sou samurai Do sample eu sou serviçal Andei varrei nas folhas secas do quintal Por aqui nada mudou, proceder é igual Chama Mr. Low Flow, raciocínio é fatal Vai, dois latão e um beat na caixa No sofá de casa, dá um dois e relaxa Tem o flow aqui ó, que se vai em caixa Tio Fio, nós tem mais uma faixa Dois latão e um beat na caixa No sofá de casa, dá um dois e relaxa Tem o flow aqui ó, que se vai em caixa Tio Fio, nós tem mais uma faixa É, é esse disco Ou seja, eu já gravei músicas Do meu novo disco Músicas minhas E músicas que eu nunca gravei E é uma aventura assim Ficaram com uma missão Bom, então olha, o prazer Foi tudo meu Como um papo puxa outro Até lá hein Tio Fio 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 A CIDADE NO BRASIL